Não, não tira, não tira. Como o senhor chama? Arquidões Bis. Deixa eu olhar a letra dele. Vamos resolver o jeito que o senhor quiser. Primeiro é o seguinte. Eu já filmei. Eu já filmei. Eu já filmei. O senhor quer ver? O senhor está duvidando? Vamos ver então. Não. Se quiser conversar na conversa. Agora se não, eu tenho o jeito que o senhor quiser. Não, não, não. Pode ler aí para mim a lei. Artigo 26 da lei 7.170. De 14 de dezembro de 1983. Caluniar? Isso. Eu não estou caluniando. Ele é genocídio. Eu estou falando para o senhor que ele é genocídio. Não é só eu não. O presidente da república. Isso. O senado federal. O senador, né? O senador do senado federal. Da Câmara Federal. Do Supremo Tribunal Federal. Imputando-lhe. Fato definido como crime. Genocídio é crime. Isso. O senhor está falando que ele é criminoso. Isso. Não é só eu não. São vários deputados, senadores. Isso. Eles estão provando na CPI. Beleza? Estão provando na CPI. Nós vamos tirar. Não, o senhor tir... Não, não, não. Amor, por favor. Se eu for tirar, beleza. Não, não vai tirar. Se eu for tirar... Vai tirar. Meu Deus do céu. Eu vou tirar porque você está nervoso. Não, não estou nervoso. Eu estou com a razão. Mas... Vamos tirar. Os rapazes estão... Não é só eu que estou falando que ele é genocida, não. Não, amigo. Não é só eu, não. São vários deputados. Por que que não prende os deputados, os senadores que estão falando que ele é genocida? Deixa eu falar com o senhor. Não, meu amigo. Eu estou no carro, senhor. Teve um blogueiro que o presidente... Se eu continuar assim, eu vou levar ele. Teve um blogueiro... Não, eu estou escutando aqui. Não, espera aí. Não, estou tranquilo. Teve um blogueiro que falou que ele é genocida. Aí foi... Inclusive foi processado pelo filho do Bolsonaro. E não deu nada. Não deu nada, porque ele é genocida. Eu estou falando para o senhor aqui. O presidente da república é genocida. Beleza. Entendeu? Você falou que ele é genocida? Isso, falei. Eu falei. Um monte de gente falou. Um monte de senador falou. Isso. Está gravado aqui. Pode gravar aí. Que ele é... Genocida. O presidente da república, Bolsonaro, é...